E tem gente que olha para mim e diz, como pastor? Eu te respondo, aonde tem homem que não quer ter a presença de Deus, o pecado começa a governar. Pastor, e o que eu faço? Para de olhar para a vida dos outros, volta a olhar para o outro, volta a olhar para o outro. Olha que interessante, pastor Ferreira, Lucas vem dizendo, Teófilo, Zacarias e Isabel eram retos, tementes e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Não era do povo, era de Deus, porque enganar o povo é fácil, fazer aviãozinho e dizer, estou cheio de Deus e vendo uma vida promíscua é fácil. Quem está afinando e fazer o que dá na pele é fácil, pregar bonitinho, vestir perna e gravata é fácil. O problema é ser aprovado por Jeová. Aí Lucas vem dizendo, quem aprovava eles não era o sacerdote, era Jeová. Quem aprovava eles não era Herodes, era Jeová. Quem aprovava eles não era Roma, era Jeová. Sabe qual é o nosso problema? É que tem muita gente querendo agradar fulano, cicrano, bertano e está se esquecendo de Jeová. Esse que é o problema. Urakam da laia. Uriakam antor emenekamandara sai. Oh meu Jesus, oh meu Jesus, oh meu Jesus. Uriakam antor emenekamandara sai. Parece-me que vejo culto. Vinte e quatro grupos. O trabalho dura uma semana. Aquele grupo trabalhou uma semana, ele só volta vinte e três semanas depois. Ô Zacarias. Está terminando o trabalho, e aí? Vamos para a balada? Vou não. Ô Zacarias. Está terminando o serviço, hein? Vamos tomar uma? Vou não. Ô Zacarias. Está terminando o culto. Está terminando a semana. Está chegando o dia do culto ao imperador. Vamos lá? Vou não. Mas Zacarias, por que você não vai se o trabalho está terminando? O trabalho está findando, mas o meu compromisso com Deus não. O culto vai terminar daqui a pouquinho, mas o meu compromisso com Deus não. Urakam antor emenekamandara sai. Mas Zacarias, a essência é lá dentro. Não, a chamada continua aqui fora. Zacarias, a adoração é lá dentro. Mas meu compromisso com Deus permanece aqui fora. Mas Deus requer santidade lá dentro. Não. A santidade que eu me mostro lá dentro, eu tenho que viver lá cá fora. Não adianta tomar uma vida promiscua lá. Não adianta viver uma vida promiscua lá. Não adianta. Não adianta. Agora como surge a pergunta como? ser fiel a Deus, se quando eu ligo a internet, tem agora o fuxico gospel, que me mostra um monte de gente que era para ser santa pecando. como ser crente, se aonde eu olho que era para ter verdade, eu estou vendo mentira. Você já fez essa pergunta? Ou eu fui o único que fez ela? Você é anjo? Não, é ser humano. Então você já fez ela. Pode ficar sossegado. Passou, cadê a resposta? Aonde eu aprendo a ser crente? Aqui a gente esquece. Aqui é local de culto. Adoração. Mudou. Local de culto agora é lugar de busca. Eu vou buscar, eu vou receber, eu vou pegar, eu vou ter. Agora é assim. Lugar de adoração mudou. É mercado espiritual. Passou, onde eu aprendo a ser crente? Eu estava lá na convenção em Belém, na Comiadepa, aí o pastor Gilberto, ele usou a expressão t-zap. E vou usar, vou pegar dele. Desliga o t-zap, irmão. A tua bússola está aqui, ó. Se você olhar para ela, você não vai quebrar a cara em lugar, irmão. Você pegou esse... Isso aqui funciona melhor do que o Waze, irmão. Te diz onde você pode acelerar, onde você pode devagar, onde tem buraco, onde não tem, onde... Te diz tudo. Melhor do que o Waze. 100%. Sem sombra de dúvida. Quer ver? A Bíblia não é esses livrinhos de autoajuda. O problema é que a gente fantasia ela. Ela não é livrinho de autoajuda. Qual foi o dia que Deus escondeu o pecado de alguém? Ainda tem uma cambada de besta, que vira para mim, Deus aceita os camaradas com um monte de mulher na Bíblia. Não, Deus falou, eu peguei uma costela para dar para um camarada. E os cabras dizem, agora eu quero um monte de costelinha para mim. E aí, Jeová? Olha aí a história. Tudo quebraram a cara. Aleluia! Deus não esconde pecado de ninguém. Deus não pega pano e coloca por cima. E diz, ó, eu estou tampando. Ah, mas Deus perdoa. Perdoar é uma coisa. A consequência do pecado é outra. Deus perdoa Davi, mas olha a miséria que virou a vida dele. A Bíblia diz que lá em Siló tinha um local de culto. Aí lá tinha o Eli. O braço esquerdo dele era o Ofini e o Fineas. Aí o Eli era o Coenivente. Não pode, mas não faz nada para mudar. Não pode. Não pode. E o Ofini e Fineas eram profissionais da fé. Filhos de Belial. Sabe o que eles são filhos de Belial? Homens vagabundos. Perdoa a expressão chula, mas ao pé da letra é isso. Ao pé da letra é isso. Aí a Bíblia diz que o povo vinha adorar. E quando chegava na porta do tabernáculo, eles adulteravam na porta. Não era atrás. Não era no motel da cidade. Era na porta. Aí o povo que vinha adorar dizia, se fulano está pecando, eu também vou pecar. Aí olhava para o cordeiro, olhava para o cabritinho. E deixava de adorar a Deus e ia para casa pecar também. Aí a Bíblia diz que lá no meio dessa baderna toda tinha Samuel. Quem era o Samuel? Um ancião de cabelo branco? Não. Um adolescente de 12 para 16 anos no máximo. A expressão na arte exigna um menino de 12 a 16 no máximo. Agora eu te faço uma pergunta. A Bíblia diz que Samuel crescia diante dos homens e diante de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Qual a motivação Samuel tinha para ser crente? Qual a motivação que Samuel tinha para ser fiel a Deus? Se quem era para dar exemplo estava pecando. Se quem era para mostrar o caminho da verdade estava de braço cruzado. Eu te respondo. Parece-me que vejo alguém dizendo. Ei Samuel, o Elir está de braço cruzado. Senta. Não posso. Porque eu fui chamado é para trabalhar. Samuel, o Ofimir arrumou mais uma mulher. Vem Samuel para promiscuidade. Não posso. Porque o meu Deus me chamou para ser santo. Oh Samuel, o Ofimir está morando com quatro mulheres. Não tem problema. Eu não fui chamado para fazer o que ele faz. Eu fui chamado é para ser santo. Eleva a cantoré, minacalassai. Agora eu te faço uma pergunta. Onde é que Samuel aprendeu a ser crente? Eu te respondo, meu irmão. Foi dentro de casa com papai e mamãe. Parece-me que vejo papai e mamãe desenrolando o pergaminho. E dizendo, Samuel, está aqui o livro de Levítico. Cuidado para você não viver uma vida promíscua. E Deus te matar como Nadab e Abiú lá dentro do templo. Samuel, olha aqui o caráter que você precisa ter. Samuel, olha como Deus é detalhista no trabalho. Não sirva a Deus de qualquer jeito. É só isso, papai. É só isso, mamãe. Não. Vamos dobrar o joelho. Vem Samuel, vem. Pra que dobrar o joelho? É pra falar com papai. É pra falar com papai. Ei, meu amiguinho. Ei, minha amiguinha. Se você não andar com Deus em casa, você não vai conseguir andar aqui. Se você não ler a palavra em casa, você não vai ter prazer em ouvir ela aqui. Se você não tiver compromisso com Deus em casa, você também não vai conseguir ter aqui. Ei, ei, ei. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ele. Não. Você tem que olhar pra palavra e dizer a ela. É ela. É ela que determina. É ela que determina. É ela que determina. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ela. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ela. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ela. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ela. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ela. Não adianta você vir aqui, olhar pra minha vida e dizer a ela. Obrigado.